Você já ouviu falar do interruptor centrífugo do motor elétrico monofásico? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ele e você vai entender efetivamente como ele funciona, porque não é a toa, a gente abriu um motor aqui pra mostrar pra você como é que ele funciona, legal? Mas antes de mais nada vou te convidar aqui pra se inscrever no nosso canal, ativar ali o sininho de notificações e já tá com um dedão aí nesse nosso curtir pra ajudar aqui o nosso canal e pra propagar esse vídeo pra mais pessoas, no final ainda vou te falar como você pode entender 100% dessa máquina elétrica em um evento especial que nós vamos fazer em breve, mas só no final vou te falar, tá bom? Bom, vem aqui comigo na bancada e vamos começar direto aqui, como você deve saber e se não souber também não tem problema que vai aprender agora, nós temos aqui a tampa traseira do nosso motor monofásico, essa aqui é a tampa traseira, Rafael vai dar um zoom aí, alt pra você dar uma olhada, a tampa traseira do motor monofásico, a tampa dianteira tá do outro lado, o nodo oposto, dá uma olhada aqui ó, a tampa dianteira, no centro nós temos o rotor propriamente dito que é quem vai ó, movimentar fazendo com que o motor funcione efetivamente, aqui atrás nós temos a carcaça do motor, quer ver ó, que é onde nós temos a carcaça mais o estator que é onde fica a bobina e assim por diante, mas aqui no rotor o rotor efetivamente, ou seja, ele gira junto com o conjunto aqui do nosso rotor, nós temos o tal interruptor centrífugo, que como você vai observar aqui ó, ele está acionando esse contato, deixa eu pegar aqui a chave pra você dar uma olhada, pra eu indicar pra você ó, também que tem um contato aqui de cobre, esse contato ele está nesse momento fechado, esse conjunto aqui é um nylon, um plástico, tá vendo, é o que nós chamamos de interruptor centrífugo, e o que acontece, quando a gente fala de interruptor centrífugo, já vem na nossa cabeça aquela ideia da máquina de lavar na função de centrífuga né, por que que chama centrífuga, porque a máquina começa a rodar, 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 né, o que acontece, as roupas que estão no centro, acabam sendo, deixa eu, ó, 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 a roupa que está no centro acaba sendo, é, é, jogada, a força interna ali né, faz com que eu tenha uma força que vá em direção às paredes do nosso, da nossa carcaça da máquina ali, sei lá, é, na parte da máquina ali, então tem uma força que espreme as roupas e é tão forte que ele espreme tanto essa roupa que a água ó, vai embora, e aí ela seca teoricamente as roupas né, no motor acontece exatamente isso, quer ver, deixa eu te mostrar como é que isso vai se dar no motor monofásico, volta aqui na bancada comigo ó, bom, então olha só, nós temos aqui esse conjunto que gira junto com o nosso rotor, e esse conjunto também tem um peso nesse ponto, um outro peso aqui ó, no lado oposto, o que acontece é o seguinte né, deixa eu deixar desse jeito aqui, e vou pegar também um multímetro para você visualizar junto comigo aqui ó, essa indicação, quer ver, vou ligar o multímetro aqui, bom, legal, o que nós temos aqui é o seguinte, esses dois contatos aqui, são os contatos, esse que eu coloquei o terminal preto né, e esse que eu coloquei a ponta de prova vermelha, são os contatos do nosso, do nosso interruptor centrífolo, quando o motor começa a girar, girar bem rápido, quando chega próximo dos 80% da sua velocidade nominal, o que vai acontecer é que esses dois burjãozinho, vamos dizer assim, esses dois pesos, começam a ser lançado para fora do centro desse conjunto, até que ó, aê, você viu que desacionou então o interruptor centrífugo, só que isso, nesse momento que estiver assim, deixa eu tirar esse barulho aqui, para não ficar ensurdecendo todos nós aqui, lembrando então que o motor ele vai funcionar com o interruptor centrífugo somente no momento de início, porque esse interruptor ele só tem a finalidade de permitir com que a bobina auxiliar desse seu motor, entre em ação no momento de partida do motor, a bobina auxiliar serve somente para a partida do motor, pelo menos a bobina auxiliar desse modelo de motor monofásico, legal? Então, viu como é que funciona o interruptor centrífugo, bacana né, espero que você tenha gostado e como eu havia dito para você, nós temos um presente, um segredo, um evento exclusivo para você que quer efetivamente aprender sobre as máquinas elétricas chamadas de motores elétricos e, obviamente, essas máquinas, e uma curiosidade aqui ó, eu sabia que essas máquinas elétricas, motores, monofásicos e trifásicos, são responsável por cerca de 70% do consumo de energia elétrica nas indústrias, será que ela é importante para você? Será que é importante você conhecer essas máquinas elétricas? Bom, a resposta é sim né, então eu te convido para participar de um webinar que nós vamos fazer agora, uma palestra ao vivo, online, isso mesmo, uma palestra ao vivo, online gratuito para você participar e entender tudo sobre os motores monofásicos e motores trifásicos, e claro, basta você clicar no link que vai estar nessa página, aqui na descrição, no cartão, em algum lugar aqui vai ter um link para você acompanhar lá o nosso webinar, e aí eu não sei quando que você vai ver esse vídeo efetivamente, mas nosso webinar será então na próxima quinta-feira às 8 horas da noite, legal, então um grande abraço e estou te esperando ao vivo lá conosco no nosso webinar, até mais!